Fala meus amores, acabou o filme agora. Nunca pensei em dizer isso, mas eu gostei. Muito forte o filme, mexe muito com o seu psicológico no sentido das religiões. De que não importa qual religião você seja, o que importa é o único Deus. Que é o Deus superior de todas as coisas. Que é o único Deus para todas as religiões. Agora cada uma com seus costumes, claro. Mas se todas não se juntarem, nunca teremos força. Então essa é a minha visão enquanto filme. Bora ver o que os meninos acharam, né? Vamos ver aqui com os meninos. Rapaz, fazia um tempo que eu não vi um filme tão maduro. Estava comentando aqui que o foco não foi o susto, não foi o gore. Não foi o efeito prático, foi a história. E o que Davidson falou tem muita relevância. Porque a gente tem aqui o contraste de três religiões diferentes. O catolicismo, a gente tem o protestantismo. E tem a religião de matriz A, porque ela não deixa bem claro qual é. E ela também não tem essa preocupação de deixar nada explícito. Ela que eu falo a história. E mostrou que... Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas que o fator humano é o mais importante de todas. E tenham cuidado. Porque a vida é feita de escolhas. E as escolhas que a gente faz, elas têm que ser muito responsáveis. Porque a gente vai arcar com a consequência delas pro resto da vida. Pro bem ou pro mal. Então, pra mim, é a grande mensagem que o filme deixa. E isso a gente tá falando sem spoiler, tá? É sobre as escolhas. É sobre o poder que as pessoas têm juntas. Não adiantava um pai ou outro pai tentar resolver de forma isolada. E... É isso. Eu saí do filme pensativo. Reflexivo. Porque, mais uma vez, como eu falei, a vida é feita de escolhas. E vamos escolher bem cada passo que a gente dá na nossa vida. E aí, Marcio? É isso aí. E aí, Mito? A Paz. Eu... Eu gostei muito do filme, né? Eu acho que ele é um filme que traz reflexão. É como o Fábio falou também. Como o Davidson falou. Não é simplesmente o terror. É um filme que traz uma lição de moral. É um filme que convida você pra refletir. É um filme que fala sobre a importância da gente respeitar as diferenças, né? Inclusive no sentido religioso. O filme aborda essa questão religiosa. Mais a gente pode ampliar essa reflexão pra todos os aspectos da nossa vida, né? Respeitar as diferenças. Aprender a conviver com essas diferenças. Porque... É como dizia um presidente de um banco que eu trabalhava. A diferença faz a diferença, né? Aprender a conviver com a diferença faz toda a diferença na sociedade. Então eu acho que é um filme que traz muita reflexão. Fora que assim, a gente não vai comentar absolutamente nada que venha trazer spoiler. Mas eu acho que é um filme especial, assim. O final, eu achei perfeito, assim. Fazer aquele calosio no coração do Moisés. Fazia muito tempo que eu não assisti um filme assim tão interessante. Como a gente falou, não tem só o terror. Tem toda a atmosfera por trás. E eu acho que vai fazer muita gente refletir aí. Repensar a forma como conduz a sua vida. E a forma como precisa encarar, né? As consequências e tomar melhores decisões. Então eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Pra mim foi show do bolo. Convido vocês a assistirem. E ter essa experiência que a gente teve, né? Vamos a partir de hoje dar uma nota pra todo filme que a gente for assistir. E lembrando que é sem spoiler. Marisson, que nota você dá pra esse filme? Rapaz, é muito difícil não dar 10. Sabe? Eu acho que eu vou no 10. Eu não vejo nada, assim, que tenha deixado a desejar. Eu acho que tem uma pitada de humor. Tem uma pitada de reflexão. Tem uma pitada de susto, né? E fora que pra quem é fã de filme de terror também vai ver várias referências. Então eu acho que isso é importante. Eu vou de 10. Eu vou de 9 pelo simples fato de uma participação que tem no final. Eu queria que ela tivesse participado mais do filme. E não entrada apenas como uma participação. Minha nota é 9. Mas fica a recomendação. Vale muito a pena. Talvez tenha sido um dos melhores filmes de terror que eu vi esse ano. E eu dou 10. Eu dou 10. No 1, eu dou 10, menino. Mas vai muito bom, gente. Garanto a todo mundo. E lembre-se, religião é pensar sempre no bem. Não importa qual, tá? Um grande beijo e até a próxima.